Música Vela tá apagando Eu quero ver Estamos aqui em Planaltina do Paraná Agora na companhia do prefeito Celso Magione Que festa linda, prefeito Olha a praça cheia Pra prestigiar um cinema Bonito, né? Bonito demais O senhor tá feliz com essa festa Da Lei Paulo Gustavo Poder proporcionar à população Essa manifestação cultural Sim, fizemos todo o trabalho de casa Pra conseguir esse programa E é muito gratificante Ter no meu município Um programa desse E não para por aqui, né? Porque em julho Vai vir uma carreta ainda maior E vai trazer mais cinema Pra população Com certeza nós vamos ter Mais programa Mais empenho E vamos levar essa cidade No top dos pequenos municípios do Paraná Que lindo, prefeito E muito bonito ver, né? Porque devagarzinho A Lei Paulo Gustavo Ministério da Cultura Tá proporcionando a municípios Pequenos como o do senhor aqui A possibilidade de oferecer Os artistas locais Mas também trazer cultura de fora Sim, tudo é gratificante Pra gente trabalhando Com honestidade Pra sempre trazer o melhor Pra nossa população Então convida, prefeito Pra quem não hoje Não veio aqui na praça Pra julho vir à praça Pra poder prestigiar Essa grande festa cultural Então eu convido A quem não veio hoje Nesse grande evento Que em junho Venha participar Que cada vez Nós vamos crescer juntos Pra fazer uma cidade maravilhosa Pra trazer a cultura Pro nosso povo De Planaltina do Paraná Primeira-dama A senhora tá feliz De ver a praça bonita assim? Sim, uma Porque a gente vendo As crianças participando A família A gente vê que é um evento Assim que reúne a família Que gostoso Sentado Do ar livre No meio das árvores aqui Acolhendo a nossa Planaltina Que é uma cidade acolhedora Acolhendo a nossa população A cultura A educação Tem que caminhar sempre junto Pra que o nosso aqui Cidade pequenininha Tem pouco incentivo na cultura E vindo o cinema aqui Olha, só pra você ver A praça lotada aqui É uma alegria Uma alegria pra nós Nesse momento Em companhia da secretária De Educação e Cultura Francis Ducar Que lindo, né? Ver essa praça cheia Pra um evento Cultural Gratuito Que vem através Da Lei Paulo Gustavo Do Ministério da Cultura É uma satisfação, né? Com certeza É a primeira edição Que nós temos De um cinema na praça Aqui na nossa cidade E a gente fica muito feliz Porque a população Prestigia de verdade mesmo É casa lotada A gente aproveita Pra trazer os feirantes Da cidade Todo mundo participa A gente tá muito contente E hoje é o Cine Luz É um projeto Que traz cinema Para reflexão E muito legal Que durante o dia Envolveu as crianças Na parte da manhã Na parte da tarde E a sua pasta, né? Então é um reconhecimento Da educação E que a cultura E a educação Podem caminhar junto Sim Ficamos bem contentes Também assim Com o projeto Por esse Essa Esse feedback Que ele dá assim Durante o dia também Foi trabalhado Com as crianças Também Sobre os PCDs Sobre a inclusão Que é um tema Bastante importante A escola Inclusive Coincidentemente Tá trabalhando Sobre esse tema Então assim Deu muito certo E as crianças Amaram Foi muito legal Hoje a praça Cheia Mas em julho Teremos uma nova edição Cinema na praça Carreta ainda maior A tela ainda maior Vamos convidar a população Pra participar Né secretária Sim Sim Tô ansiosa Eu adoro Adoro evento E eu sei que vai ser Muito legal Sabe A nossa população Participa mesmo Prestigia Então já estamos Ansiosos também Por essa sessão de julho E o que que a senhora Leva na bagagem Dessa experiência Hoje Aqui Na praça Ai Como secretária Gente É muito satisfatório Né A gente poder proporcionar Pra população Coisas que não tem Na nossa cidade Nós não temos um cinema Aqui Então assim É ver a população toda Se unindo Prestigiando Né É uma novidade pra eles Assim Eles compreendem Muito fácil E é uma oportunidade De a gente trabalhar Que são assim É fatos que A gente precisa Começar de criança A trabalhar É uma oportunidade De eles começarem A aprender A ver as diferenças Ver que as diferenças Elas elas não são ruins Que cada um tem a sua essência Que cada um pode se dedicar Um pouquinho Ter um olhar mais carinhoso Ter um olhar assim De inclusão De saber que a gente Precisa ter esse cuidado Com esse público E nós temos Nós temos alunos autistas Nós temos Agora aluna surda Muda Então assim É uma coisa de saber Que a inclusão Tá aqui Na nossa porta Às vezes era tão longe Mas não Nas cidades pequenas A gente também tá tendo Né Esse público Pra gente atender Então é uma forma De eles aprenderem Também com uma convivência De como conviver De como cuidar De como estar ali Auxiliando Né Isso é muito importante A gente vê De extrema importância Isso Tá bom Por toda parte A casa tava correndo perigo A vela tava Abuela Me escuta Agora chega Bom A ideia do Cine Luz É trazer reflexão Através dos filmes Através do cinema Então parte Desses curtas metragens Eles falam de temas Como deficiência Pessoas com deficiência A gente fala Pessoas com deficiência visual Pessoas com deficiência física Né São filmes Muito bonitos Artisticamente falando Que traz esses temas E a gente acha De fundamental importância Que se Traga esses temas Pra debate Né Então Trazendo eles pra alunos Dentro de uma linguagem Acessível A eles E depois os professores Também são instruídos A trabalhar com os alunos De sala de aula Sobre os temas Que os filmes passam Então essa é a ideia Do Cine Luz Né Durante o dia Você trabalhar Todas as escolas Todos os alunos Do município E à noite A gente faz Uma grande sessão Pra toda a família Né Um filme escolhido Pela comunidade E a gente passa ele Em praça pública Música 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 Música